olá pessoal eu estou aqui no shopping new bancas aqui olha estou com a banca confecções roger ele está com coleção nova pessoal já tem alguns modelos manga longas mas eu vou mostrar pra vocês primeiro esse modelo aqui em renda olha são os vestidos que é no gg ou tem g1 g2 por aí ele vai ter g gg e extra g ele tem um detalhe ali em cima olha aqui com pérola é um detalhezinho com pérola é um vestido de renda quanto está esse vestido está 45 45 a esse aqui quanto está esse 45 45 esse acompanha o cintinho ou não não o cintinho é só é separado 45 ele tem um detalhe ali também em pedra e tem g g g e extra g também olha aí pessoal vai ter g g g e extra g são tamanhos aqui tamanhos grandes tá esse aqui também é novo né que chegou agora também manga 3 quarto quanto está esse amigo 45 45 também pessoal esse aqui o tecido é em jacar né é um jacar é um jacar é um jacar esse daqui olha que eu mostrei pra vocês tem renda forrado e esse aqui é um jacar uma manga 3 4 é esse aqui de botãozinho está muito pouco esse está quanto 25 e ele vai ter mais estampas ele é um tamanho único no gg ou tem tamanho tem tamanho mg g g e extra g olha aí pessoal ele vai ter g g g e extra g a banca aqui é faz envio tá a partir de quantas peças 10 peças 10 peças 10 peças para enviar 10 peças e aqui na banca para vir comprar quantas peças o atacado atacado varejo está muito bem aqui vende atacado varejo a partir de quantas peças o atacado atacado seria 4 peças 4 peças aqui olha ele negocia pessoal ele negocia aqui ele é muito simpático ele negocia esse está 25 de botãozinho e esse aqui quanto tá 28 manda 3 4 olha 28 em malha viscolaica esse daqui e esse também tá pessoal tem um detalhe aqui olha em malha viscolaica esse também viscolaica que é manga longa acabou de chegar está lindo e ele vai ter mais estampas então esse tem tamanho também isso tem tamanho também g g e extra g também g g e extra g olha é aqui no shopping e o banca tá pessoal a banca dele ele vai ter estoque aqui olha várias estampas aqui são os de renda né que vai ter várias 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 cores e o estampado também tem tem umas estampas legal aqui né olha muito legal olha que estampa delicada essa rosa olha muito delicadinha com bege olha está com uma estampa aqui bonita umas estampas bonita mesmo bem delicada gostei aqui dos tons das estampas aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pessoal ver as estampas que você tem desses que são modelos em viscolaica que você tem desses que são modelos em viscolaica olha estão bonitas são modelos que veste aí um manequim do gg até um extra g tá que vai ter mais olha que estampa bonita essa aqui azul com bege aqui um azul com salmão muito bonita as estampas aí eu vou mostrar alguns modelos dele pessoal que tá aqui fora as camisas são quantas amigo 25 tá com reflexozinho olha do sol é 25 as camisas mangalonca no xadrezinho tecido gostoso é malha viscolaicra né é viscolaicra também aí tem várias cores né vai ter é verde vermelha e continuando aqui os vestidos olha que eu mostrei pra vocês lá dentro tá continuando os vestidos que eu mostrei lá dentro pra vocês aqui tá dando um pouquinho de reflexo aqui fora por causa do sol mas tá legal aí a coleção dele tá pessoal vou mostrar aqui de novo pra vocês a coleção inteira tá ele faz envio para enviar a partir de dez peças e para comprar aqui na banca quatro peças cinco peças tá ele negocia aí com vocês tá é aqui no shopping mil bancas a banca dele a banca mil e um ó mil e mil e um a banca fica uma banca de esquina pessoal ok ficando por aí se inscrever no canal vocês não são inscritos deixando uma curtida aí para tá me ajudando a divulgação do canal e vou deixar para vocês hoje um tchau tchau um beijo beijo tchau